Galera, olha eu aqui nesse carrinho, galera. Na verdade é um quentinho, né, galera? Olha só, eu tô aqui dirigindo. Então, galera, a gente vai agora procurar os ovos de Páscoa. Gente, agora, quando a gente vem ver os ovos de Páscoa e daí, o Fernando vai te avisar. É, galera. Então, galera, vem comigo. Olha, galera, olha isso daqui, que é um caminhão, galera, vem. Gente, olha essa massinha. Olha só, galera, esse caminhão. Gente, eu vou querer levar essa massinha roxa. É, ela vai levar a massinha roxa e eu acho que eu quero levar um desse. Olha, galera, vamos passeio. Olha o meu passeio com a Duda. Nós vamos passar. Olha só. Entendi. Não, eu tô indo devagar pra ela não cair. Vamos lá. Mas aonde a gente tá indo, Páscoa? Comprar frutas, porque crianças precisam comer frutas. Olha só. A gente vai procurar as massinhas, tá bom? Queba a massinha roxa. Onde será que estão as massinhas? Pra que for a massinha roxa. Olha, eu vou não ver a gente. As massinhas podem entrar pra lá. Eu já tô com a pincão pra você comer maçã com pão. Mas eu tô com a pincão. Sim, é só... É bom maçã com pincão. Só maçã. Papai, eu quero pizza, eu quero pizza e eu vou. Não, não, não pode pizza. Pode sim. Não pode. Tinha pra comer você, não pode comer pizza. Mas você sabe. Não, você não pode comer pizza. Mas você come. Então você não vai poder comer pizza. Não, eu posso, porque eu sou... Não, eu vou pegar seu celular. Ah, não. Se você pegar meu celular, eu pego o seu. Tudo bem que eu vou passar com o seu? E daí eu vou conquistar o seu. Maçã. Maçã? Vamos lá pegar maçã, então. Já chegamos, lá pode pegar maçã. Tá bom. Só vou estacionar o carrinho num lugar adequado, né? Olha, filhinha, quanta fruta. Maçã, maçã, lá, lá. Ó, maçã, filhinha. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu vou pegar maçã. Eu, eu, eu. Tá, vem aqui pegar, então. É, ó, pega maçã. Olha só. É da firma da Mônica. É, você quer da firma da Mônica? Eu vou até pegar mais uma. Pra você comer bastante. Papai, eu não quero mais fruta, eu quero iogurte. Mas iogurte não faz bem pra saúde. Iogurte. Não, iogurte não. Fruta sim. Iogurte. Não, nada de iogurte. Sim, eu vou pegar. Não, volta aqui. Volta aqui. Ah, te peguei, filhinha. Volta pro carrinho. Não, volta pro carrinho, filhinha. Eu disse, volta pro carrinho. Tá bom, filhinha. Agora a gente vai pro carrinho. Eu queria iogurte, eu queria iogurte. Não, filhinha. Eu queria iogurte. Eu queria iogurte. Não. Não, 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 não. Não, não, não. É de fruta. Ah, tá. Se é de fruta, tá bom. Exato. Se é de fruta, tudo bem. Eba. Só se for de outra coisa que não é fruta, não pode. Tipo, chocolate. Só coisa gordurosa. Papai, para um pouquinho. Ah. Ah, você tá se arrumando, né? Ó, bota o pezinho aqui, ó. Bota o pezinho aqui, ó. Aqui, ó. Mas bota pro pezinho. Agora vamos lá pro caixa pagar. Ó, bota, bota. Mais um de fruta. Não, não. Ah, tá. Mais um de fruta. Vamos pegar o do aladinho? Sim. Se você gosta. Ai, bati o dedo. Pega um grande, papai. Tá bom, vou pegar um grande. Esse daí, de baixo. Esse? Sim. Então tá bom, filhinha. Não, 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 não. Pode beber agora. O primeiro tem que pagar. Não, não, não. Ó, deixa aqui, ó, filhinha. Eu prometo que quando pagar, você pode beber à vontade. Ó, cara. É esse, é o net. Não, o net é de chocolate. Não pode. Papai, então tá bom. Vou comer tudo, mas eu tenho também o iogurte, tá bom? Muito bem. Então amanhã você vai ganhar iogurte. Eba! Hum, hum, hum. Vai mais devagar, papai. Tá bom, filhinha. Ué, ué, ué. Eu quero maçã. Maçã. Vai vir agora. Ué. Eu até comprei macarrão pra você comer maçã com macarrão. Não, não. Então, filhinha, vamos rir lá pro caixa. Olha, filhinha, a gente não pode comer nada sem pagar primeiro. Tá bom. Pagar? Não, eu tô sem carteira. Papai, papai, vamos buscar nossa carteira. Não, vamos cair fora. Olha só. Olha só, galera. E atrapalhar meu vovô a ver. Olha aí. Olha. Agora a gente vai ficar aqui o vídeo inteiro. Agora vai. Aqui o vídeo inteiro. Só vem aí. Vamos ficar aqui o vídeo inteiro. Nós vamos pro caixa agora ou ainda não, bem? Nós vamos pro caixa agora. Sabe aqui, filho. Você não pode ficar brincando ali. Que bom, mamãe. Filhinha, agora a gente vai lá na parte da futura porque a gente tem que comer fruta. Que bom, mamãe. Não, mamãe. Pé estilhado. Eu sei. A mãe tá indo pra estilhado, mas é que você tá meio pesadinho. Vem aqui, filho. Que bom, mamãe. Estou te olhando agora? Opa, mamãe. Eu acho que eu chamei o pejadinho. Sim, viu? Olha, eu tô gordinho. Olha, mamãe. Estou me pegando nas frutas. Por isso que a mamãe tá comprando fruta pra você. Depois da fruta vai ser o ovo de pás. Ai, meu bumbum. Meu bumbum. Ai, tô me amassando tudo. Sabe logo. Que bom, mamãe. Mamãe, aqui também é um apertadinho. Mas fica aí. Agora a mamãe vai te levar. Sim. Ah, mamãe, eu fico apertadinho. Então vai por aqui, ó. Por onde? Por aqui. Não, eu quero ficar aqui. Tá bom, então eu vou ficar apertadinho. Tá bom. Ih, muito apertadinho. Mamãe, será que eu não vou cair aqui? Você que sabe, filho. Tá bom, mamãe. Eu vou vir aqui. Tá com medo de cair, mamãe. Mamãe! Tchau. Tchau. Tchau.